Fala galera, beleza? Bruno da Infinity aqui. Galera, hoje a gente tá com um quadro aqui pra explicar uma coisa, pra desenhar literalmente tudo a respeito da impedância. E eu tenho certeza que se você ficar comigo até o final do vídeo, eu vou acabar com todas as suas dúvidas a respeito desse assunto. Beleza? Então fica comigo até o final, já deixa seu like, confere se você tá inscrito aqui no canal pra você ficar sempre por dentro das novidades aqui e ficar aí por dentro de todas essas explicações que a gente traz aqui, beleza? Então vamos lá. O primeiro erro, qual que é? Considerar a resistência a ferida no multímetro como impedância do outro falante. É aí que o pessoal faz uma confusão danada. O que o pessoal faz? Vem aqui no multímetro, seta aqui na escala ômnica, né? Que é pra medir resistência. Mas aí o pessoal pensa, ah, é pra medir impedância. Não é. Se você vier aqui, vamos supor, aqui eu tenho um outro falante de 4 ohms. Se você colocar o multímetro aqui na escala ômnica e medir ele em 4 ohms, o resultado que a gente vai ter aqui vai ser algo entre 2,8 até 4,2. Um exemplo, tá? Geralmente fica nesse range. Aí vamos supor que o cara falou lá, o outro falante é 4 ohms. Ah, deu 2,8. Ih, tá errado, meu, tô falando, a gente não tem 4 ohms. Normal, normal, fica tranquilo. Por que que esse fenômeno ocorre? Porque a impedância é medida de modo alternado, com tensão alternada no momento da ferição. Aqui o multímetro só lê a resistência em corrente contínua. Então, por conta disso, a resistência em corrente contínua fica sempre um pouco abaixo. Aí tem alguns fabricantes que deixam um pouco mais alto ali, só pro outro falante receber um pouco menos de carga e não queimar a toa e tal. Mas geralmente fica um pouco abaixo. O outro falante de 8 ohms, ele no multímetro vai dar mais ou menos 6,5. Essa é a média, tá? E o de 4... Essa é a média, beleza? E o de 4 vai dar mais ou menos 3,2, assim, pegando a média. Sendo um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos. E aqui o de 8 ohms vai dar um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos, dependendo do modelo do fabricante, isso é normal. Então, como que a gente faz a conta considerando as variáveis? A gente sempre considera a impedância que está desenhadinha na etiqueta do outro falante e acabou. Nada de medir no multímetro, beleza? Se você tiver um conhecimento avançado, for medir a curva de impedância de uma caixa, por exemplo, no DATS, aí é outros 500, a história é pra outro vídeo. Mas, a princípio, considerar a impedância nominal do outro falante. Ficou claro? Ficou claro, Marco? Ficou. Então, beleza. Vamos pra próxima aqui. Você sabia disso, Marco? Não sabia, cara. Já viu o pessoal se confundir com isso? Já. Você também já se confundiu ou não? Ah, já, né? Dá pra dar uma desconfiada, né? Não, mas tá tudo certo. A segunda coisa, o segundo erro muito comum que faz a pessoa acasar a impedância errada é desconsiderar a impedância no brinde. Eu peguei aqui esse desenho aqui do amplificador de 400 watts, 4 canais. Ok? Então, nós temos o canal aqui. 1, 2, o 3 e o 4. O que que acontece? Cada canal é 2 ohms. O amplificador é um amplificador de 2 ohms. Certo? Porém, o bridge é sempre o dobro da impedância dele em modo estéreo. Então, se ele é um amplificador de 2 ohms, o bridge dele aceita como impedância mínima 4 ohms. Então, nada de ligar associações que o resultado fiquem menores do que 4 ohms em bridge. Porque se não, no caso desse amplificador aqui que é estéreo 2 ohms, bridge em 4. Sempre assim, qual que é a impedância da saída em bridge desse meu amplificador? Pega a impedância estéreo, multiplica por 2. Os amplificadores da ação digital, não sei porquê, eles pensam diferente, põem lá fora da curva. Eles já declaram a impedância em bridge. Se eles declaram a impedância em bridge, o que está lá com a impedância 2 ohms em bridge, no modo estéreo quanto que vai ser? Você sabe, Marco? Não. A metade. Olha, se o bridge é o dobro do estéreo, o estéreo é a metade do bridge. Simples assim. Beleza? Então, só esse amplificador, só os modelos da ação digital que fogem aí dessa regra por conta deles já especificarem. Na verdade, não foge da regra. É a mesma conta, né? O estéreo fica a metade da impedância mínima do bridge. É a mesma conta. Só que eles informam na etiqueta, geralmente, a impedância em bridge. Enquanto os outros fabricantes, Stetson, Tarampes e por aí vai, informam a impedância em estéreo. Beleza? Então, esse segundo erro aqui já ficou para trás. Não tem mais perigo do pessoal cair nessa. Ficou claro, Marco? Ficou. Se o amplificador tem 4 ohms estéreo, quanto que ele tem em bridge? Peraí. Não ficou claro. Estéreo? Estéreo é 2 ohms. Não, não. Estou falando um outro exemplo aqui. Esquece esse aqui. Certo. Se aqui ele for 4 ohms em estéreo, para quanto que vai no bridge? 8. Exatamente. O bridge é sempre o dobro do estéreo. E se o bridge é 8 ohms, quanto que ele é em estéreo? 16. Se o bridge é 8 ohms, quanto que ele é em estéreo? 4, né? 4. Estéreo é a metade do bridge e o bridge é o dobro do estéreo. Ok? Chique. Entendeu agora? Agora sim. Vamos agora ao terceiro erro na hora de casar impedância, que é fazer confusão com bobina dupla. Como que a gente casa a impedância de alto-falantes bobina dupla? Eu estou aqui com dois alto-falantes, bobina dupla, 2 mais 2. E aqui, 2 mais 2 ohms. Como que eu caso a impedância disso aqui, Marco? Você sabe? Em paralelo? Não. Não é... Mas peraí, como assim em paralelo? Como assim você faz? Que jeito que eu faço? Primeira coisa quando eu quero casar a impedância de um falante bobina dupla. Ligo em série para subir a impedância... Ou em paralelo para baixar. Ou para baixar. A primeira coisa, só para não fazer mais confusão na cabeça do pessoal. A primeira coisa é fazer com que cada alto-falante se comporte como um só. Como uma saída só de impedância. Por exemplo, se eu tenho aqui duas bobinas de 2 ohms, eu tenho duas opções nesse alto-falante bobina dupla aqui. Ó, é esse aqui. Esquece esse aqui. Vamos olhar só para esse aqui, tá? A gente está observando só aqui. Eu posso fazer uma ligação em série entre essas duas bobinas. Se eu fizer a ligação em série, com 2 em série, vai subir para 4 ohms. Ou seja, se eu escolher em série, eu terei 4 ohms de impedância final desse único alto-falante. Perceba aqui, a partir do momento que eu ligo essas bobinas em série, como é que eu ligo elas em série? Eu pego o negativo da primeira bobina e ligo com o positivo da segunda bobina. E os outros dois fios, os outros dois terminais que sobraram, positivo e negativo, respectivamente, eu levo para o resto da minha associação. Então, percebam, eu ligando as duas bobinas em série, eu tinha duas bobinas de 2 ohms, a gente sabe que pela fórmula, a ligação em série, a gente pega a impedância de cada bobina e multiplica pelo número de bobinas da associação. Então, eu tenho aqui 2 vezes 2, que são com impedâncias iguais, por isso que a gente simplesmente faz isso, é igual a 4. Ah, e se eu tivesse 3 bobinas de 2 ohms ligadas em série? 2 vezes 3 é igual a 6. E por aí vai. Mas nesse caso aqui, a gente fechou 4 ohms. Então, isso aqui, ao invés de ser um alto-falante bobina dupla 2 mais 2, na verdade, agora é um alto-falante bobina simples de 4 ohms. Primeiro passo na ligação de alto-falante, quando a gente se depara com bobina dupla, é transformar eles em alto-falantes bobina simples. Aí facilita. Você entendeu? Entendi. Aí tem duas formas da gente transformar em bobina simples. Ou você liga as bobinas em série, que aí a impedância vai ficar ao dobro de cada bobina, certo? Ou você liga as duas bobinas em paralelo. Nesse caso, as bobinas ligadas em paralelo ficariam da seguinte forma. Vou desenhar aqui para vocês entenderem a diferença. Isso aqui foi em série, ok? Agora eu vou ligar em paralelo. Como que é a ligação em paralelo? Positivo da primeira bobina, junto com o positivo da segunda bobina. E o negativo da primeira bobina, junto com o negativo da segunda bobina. E daqui para cá, vai para o restante da associação. Desse modo aqui, eu ligando os dois positivos juntos e os dois negativos juntos, eu tenho a seguinte equação. A impedância final aqui dessa associação em paralelo é igual à impedância de cada bobina dividido pelo número de bobinas da associação. Ou seja, eu tenho dois ohms de cada bobina dividido pelo número dois, que é o número de bobinas dessa minha associação aqui. Esquece isso aqui mais uma vez, tá? Então, dois dividido por dois dá quanto? Um. Beleza. Então, paralelo, cairia aqui para um alto-falante de um ohm. Então, a partir do momento que eu transformei o meu alto-falante de bobina dupla num alto-falante de bobina simples, aí fica fácil. Se eu transformei, vamos supor aqui, se eu transformei em dois alto-falantes de bobina simples, eu tinha um bobina dupla aqui e transformei em dois bobinas simples de quatro ohms. Esse aqui também virou bobina simples de quatro ohms, porque eu liguei aqui em série e liguei aqui em série também, ok? Agora, eu posso fazer o que eu quiser com essas duas bobinas de quatro ohms. Posso ligá-las em série novamente, que aí subiria para oito, ok? Posso pegar essas duas bobinas e ligá-las em série, que aí ficaria oito ohms. ou ligá-las em paralelo, que aí, liguei aqui, ó, em paralelo, um exemplo. Olha esse oito aqui. Se eu liguei elas em paralelo, caiu para dois ohms. Ó, ligação em série entre as bobinas de cada alto-falante e depois a associação final dos alto-falantes ligadas em paralelo. Fechamos aqui em dois ohms. Então, essa confusão que o pessoal faz com bobina dupla é simples de resolver. Dessa forma aqui, beleza? Então, vamos agora aqui à quarta coisa que o pessoal faz de errado, que é confundir essas questões de série e paralelo. Igual eu falei aqui, ó, só para ficar bem claro, eu liguei as bobinas em série de cada alto-falante e depois liguei o final das associações em paralelo. Se eu tivesse, por exemplo, quatro alto-falantes, tudo bem, ficou parecendo uma xícara, mas é alto-falante, tá, Marco? Beleza. Se eu tivesse aqui quatro alto-falantes e eu vou fazer uma ligação série-paralelo, como é que eu faço uma ligação série-paralelo? É muito simples. Com esse desenho aqui vai ficar muito fácil. Vamos imaginar que cada um tenha quatro ohms novamente. Todos eles quatro ohms. Se eu liguei aqui em série, aqui veio para oito. Concorda comigo, Marco? Certo. Aqui veio para oito, eu liguei aqui em série, veio para oito também. A primeira coisa, antes de eu continuar, eu isolo as minhas associações. Olha aqui, ó, tem uma associação de oito aqui e mais uma associação de oito aqui. Ou seja, não tem como mais errar. Agora, com essas associações de oito, se eu quiser que a minha impedância caia, eu posso ligar elas em paralelo. Olha só, eu estou ligando aqui e aqui também. Qual que vai ser a associação final minha? Bom, aqui eu tinha dois alto-falantes de quatro ohms. Eu liguei em série, ficou oito. Então aqui, agora tem que ser enxergue com um circuito isolado de oito ohms. Aqui embaixo, mesma coisa, ficou outro circuito isolado de oito ohms. Como se fosse um alto-falante de oito ohms. Vai, para ficar mais fácil. Eu liguei dois alto-falantes de oito ohms em paralelo. Aí a gente usa aquela fórmula. A impedância é igual ao valor da impedância individual de cada alto-falante ou de cada associação, dividido pelo número de associações ou pelo número de alto-falantes. Então temos oito dividido por dois é igual a quatro. Portanto, aqui, quatro ohms na ligação série paralelo. Desse modo aqui, acabou, cara. Não tem mais como fazer confusão. Você acha que tem, Marco? Tem nada. Ficou claro? Ficou claro. Então, beleza. Agora, vamos aqui para a última coisa que faz você sempre errar, cara, nos seus cálculos de impedância. É o raibã da dificuldade. Esse vídeo passou de 15 minutos. Eu tenho certeza que uma parcela muito pequena assistiu o vídeo até aqui. Tenho certeza. Aí, a pessoa vai falar, ela perde dias da vida dela, né? Porque ela perde ali. Não entendeu? Vai lá e estuda mais um pouquinho. Fica com preguiça de assistir o vídeo até o final, de prestar atenção no raciocínio. E depois vai perder muito mais do que 15 minutos. Mas o foda é que a pessoa começa a ver essas contas, começa a ver a complexidade, o mínimo de dificuldade que ela vê, ela já fala, não, isso aí eu não consigo. É muito fácil, cara. Muito fácil. É só você pegar o seu raciocínio e desfragmentar, igual eu fiz aqui, olha. Ah, como é que faz para ligar dois alto-falantes bobina dupla em série paralelo? Você isola um aqui, aí você faz uma conta aqui primeiro e depois repete a conta aqui. Pronto, você isolou como se fosse dois alto-falantes. Dois alto-falantes, qualquer um consegue ligar em série ou paralelo. Acabou. Então vai ficando mais fácil. O jeito é você conseguir compreender tudo para depois conseguir facilitar. Então comenta aí, vral, se você ficou até aqui no vídeo. E, cara, tira o raibã da dificuldade. Eu estou aqui, deixa eu ser seu professor, deixa eu ser seu amigo e ajudar você a, de uma vez por todas, entender tudo a respeito de som automotivo, beleza? Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho